Oi gente, bom dia pra vocês, como é que vocês estão? Estão tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês, tipo uma live, né? Só que já gravada. É pra tirar algumas dúvidas, Lau, porque essa cara que eu acabei de acordar, gente. Ai meu Deus. É porque eu acordo, gente, e tenho uma péssima mania de fazer o que? Pegar o celular e ficar vendo os comentários das pessoas que deixaram pela madrugada, né? À noite, antes de eu dormir. Ontem, como eu dormi cedo, tinha bastante comentário hoje. Tem um comentário que a pessoa fala assim, eu tô aqui pra tirar as dúvidas desses comentários, tá? Vocês estão servindo no cafezinho, pessoal? Então, gente, o comentário, teve um comentário do sabão, do sabão de para ralar e fazer sabão em pó. Agora eu também não anotei o nome da pessoa, mas se ela estiver assistindo esse vídeo, ela vai saber que foi ela. Me perguntando por que eu não recomendo usar a água sanitária e o vinagre juntos, tá? Nas receitas. Porque ela já fez uma receita minha, que foi água sanitária e vinagre. Ela não deixou o nome da receita, infelizmente, né? Pra mim saber qual foi essa receita. E pode ter acontecido de eu ter feito isso mesmo, gente. Antigamente, eu usava isso. E às vezes passava mal e não sabia por que eu passava mal. Chegou um tempo, né? Que eu fazia sabão e eu tava pensando em desistir de fazer sabão. Porque às vezes eu fazia sabão e passava mal. Eu vomitava, eu ficava com fraqueza, eu ficava tonta, tá? E não é só eu, não. Eu já vi muita gente falar isso. Porque eu meti ingrediente no meu sabão. Não queria saber se aquilo servia pra isso ou pra aquilo. Quando foi que eu abri meus olhos sobre isso? Num dia que eu lavei um banheiro e usei detergente com água sanitária e passei mal. Fui parada no hospital. E o médico disse que tinha sido água sanitária com detergente. Que ele, esses dois produtos juntos, ele se torna produtos tóxicos. Então, o que é que eu comecei a fazer isso? Eu não tinha canal ainda não, tá, gente? Aí, eu não me toquei, né? Na época, eu não me toquei. E continuei fazendo minhas receitas e passando mal. Só deixei de usar água sanitária. Passei muito tempo, mais de anos sem usar água sanitária. Hoje, eu uso água sanitária. Mas, quando eu uso água sanitária, eu sempre procuro usar água sanitária pra água sanitária. Porque o cheiro dela, eu não sei se é trauma, né? Porque eu passei mal com ela. Eu sei que eu não me dou muito bem com água sanitária. Mas uso. De vez em quando, vocês veem aqui mesmo eu usar, né? Então, a minha resposta pra moça foi que eu não uso eles dois juntos, tá? Se hoje vocês veem uma receita minha, se vocês veem uma receita minha antiga, é normal. Porque até aí eu não estudava sobre isso, né? Eu ia enfiando coisas. Tem muita gente que eu vejo receitas que as pessoas pegam água sanitária, desinfetante, que é super tóxico, né? É vinagre, né? Essas coisas. Hoje em dia, se eu quero usar água sanitária na minha receita, mas quero usar um detergente, né? No máximo é um detergente. É muito difícil colocar um vinagre. Porque já se torna mais tóxico ainda. Eu sempre faço assim. Eu purifico o óleo com a água sanitária. Mexo, né? Tudinho bonitinho. Aí coloco a soda. Porque a soda ali já estabiliza muito. Já tira muita reação, né? Dos outros produtos. Porque vocês sabem que a soda é que transforma tudo. Sem ela a gente não faz sabão, né? Então, aí depois, né? Mais pra frente, eu coloco o vinagre ou desinfetante ou detergente, né? Mas ali já tá, ali a soda já agiu e já tirou aquele poder maior, né? Deixou a função da água sanitária apenas de clarear, de tirar o cheiro, né? Então, por isso que a água sanitária não vai manchar a sua roupa. Porque ali a água, a soda já agiu, né? Então, gente. Então, eu quero dizer pra vocês que essa moto vai passar e eu vou terminar. Parou bem aqui de frente de casa. Parou bem aqui de casa. A inteligente do YouTube, não. Vocês pesquisam. Pesquisam junto. Água sanitária com detergente desinfetante e vinagre. Vê se eles dão certo a água sanitária com esses outros produtos, né? Então, eu sempre recomendo assim. Se vocês querem usar, purifica o óleo antes com a água sanitária. Antes a água sanitária entrar, antes até do... Da soda cálcica. Vocês entenderam? E se vocês veem uma receita antiga minha, com água sanitária, tudo misturado. Eu garanto pra vocês, percebem muito poucas receitas. Isso foi antes de eu estudar também sobre isso, tá? Depois que eu comecei a fazer. Comecei a ver que não tava me sentindo bem. Já ficou aquela luzinha acesa sobre o médico dizer que o detergente com a água sanitária não combinava. Então, eu já fui, né? Gente, a gente aqui tá aprendendo todos os dias. Eu aprendo todos os dias. Eu não nasci... Eu não sei isso de berço não, tá? Eu não nasci no berço já sabendo o que que podia e o que que não podia fazer no sabão. A gente aprende todos os dias. Tem uma receita minha também. Eu acredito que só uma. Acredito não. Eu tenho certeza que foi só essa receita que eu fiz. Um sabão de álcool que eu usei o mix. Porque o sabão empelotou. Nesse dia eu fiquei tão chateada porque o sabão anterior tinha empelotado, né? Aí empelotou, peguei o mix e fui no álcool. Questão de falta de sabedoria, né, gente? Porque isso é falta de sabedoria. Então, eu usei o mix. E depois... Eu acredito que foi assim, um aviso mesmo, né? Depois de uns dois meses, uma vizinha minha do interior que eu morava, ela queimou o braço. Tava com o braço todo encaixado lá, né? E eu já tinha um canal aí. Aí eu perguntei pra ela o que tinha sido. Ela disse que tinha sido a batedeira dela que tinha pegado fogo e a batedeira grudou no braço dela. Pegou fogo, né, em plástico e grudou no braço dela. Aí eu perguntei, mas como ela tava fazendo bola? Não, ela tava fazendo sabão de álcool. Então, quando eu digo pra vocês que vocês não use batedeira, liquidificador, furadeira no sabão de álcool, eu não tô querendo dizer que vocês estão proibidos, né? Que, lógico, vocês fazem o que vocês querem fazer, né? Mas tá alerta, tá? Que é perigoso. É álcool, gente. É álcool. Quando ela falou isso pra mim, eu lembrei do mix que eu tinha usado. É já uma coisa minha de não gostar de usar esse eletrodoméstico junto com o álcool. Porque a gente sabe que o álcool é um produto, né, é explosivo, né? Como é que diz? É explosivo, né? É um produto que causa fogo, né? Então, inflamável, né? Inflamável. É um produto inflamável. Então, eu já não era muito chegada. E usei nesse dia no mix. Nossa, nesse dia me deu uma, sabe? Uma aperta assim. Nunca mais, gente. Nunca mais eu usei. E quando eu passo pra vocês essa dica, de vocês também não usarem, É pão, gente, que eu acabei de comer. Ainda tá aqui na minha boca. Pão não. Foi uma tapioca. Aí, é uma experiência minha. Uma experiência que eu tive na minha vida. De eu ver uma pessoa. Aconteceu com essa pessoa. Vocês entenderam? Não é também que... Porque muita gente fala, eu posso bater na furadeira, o sabão? Eu tenho problema nos braços. Eu entendo, gente. Eu também tenho problema nos braços. Mas sabão de álcool não se bate com a letra doméstica. Entendeu? Então, mais uma coisa pra esclarecer. Mas lá, eu já vi você com a receita anterior, antiga, Que você bateu com o mix. Eu tô aqui pra dizer que eu bati mesmo, tá? Eu bati com o mix. E não sei como é que eu não bati a cara nesse dia, né? Porque não pode, gente. Não pode. Se a pessoa bem pensar, a pessoa... Se a pessoa raciocinar, a pessoa já nem faz uma pergunta dessa. Porque tá vendo ali, é um produto inflamável, né? Não pode misturar elétrico. No caso dessa moça, o que que aconteceu? Deve ter respingado, né? O motor... Como a batedeirazinha, ela tem aquelas aberturazinhas. Deve ter batido ali, explodiu. Ou deve ter chama, né? Deve ter um curto-circuito. Tudo pode acontecer, né? Às vezes, uma vela não causa uma tragédia. Então, imagina você tentar procurar a tragédia, né? Fazendo isso. Então, tô aqui pra esclarecer também, porque eu não uso eletrodomésticos no meu sabão, que vai alto. Entendeu, pessoal? Tá? Então, essa é a minha opinião. Esse é o meu modo de ver, né? Isso. Mas o que, Lau? Deixa eu ver. Gente, era tanta pergunta, mas na hora eu me esqueço. Por quê? Porque era pra me copiar, né? Mas eu sou assim, sabe? Eu sou... Eu já vim aqui pra... Pra... Pra chegar e falar mesmo. Gente, é sobre tempo de cura. Tem sabão que eu faço, coloco vinagre, né? Nele. Coloco bastante bicarbonato. Aí a pessoa fala, mas se o vinagre ou bicarbonato baixa o pH do sabão, por que eu não posso usar de imediato? Gente, eu nunca recomendo uma receita de imediato. Esse detergente aqui. Ele tem casca de laranja, ele tem bicarbonato. Esse detergente, o pH dele é baixo. O pH dele é pra detergente. Mas eu recomendo ele... Se eu pegar a fitinha e medir ele agora, ele vai tá o quê? Ele vai tá aquele verdinho bem mais... De escuro pra claro, né? De claro pra escuro. Mas vai tá verdinho. Cada dia que passar ele vai ficando mais clarinho. Mas por que eu não recomendo o uso imediato? Eu já vi várias pessoas fazerem a receita e falam, esse é o uso imediato. Você já pode fazer e usar imediato. Por que eu não recomendo na soda, com a soda, mexendo ela com a soda. Igual eu fiz isso aqui, né? Isso aqui eu fiz 50 gramas de soda, né? Vai pro canal amanhã essa receita. Não, essa receita vai pro canal hoje, se eu não me engano. Tô toda perdida. Mas eu acho que vai hoje pro canal. É, vai hoje. Porque eu não recomendo esse detergente, você usar ele imediato. Porque mesmo que o pH dele esteja maravilhoso, a nossa soda não tem por onde ela estabilizar na mesma hora, tá? A soda, em qualquer receita, ela trabalha durante três semanas, tá? O correto de um sabão caseiro é 21 dias de cura. Lau, posso usar com duas semanas? Vocês podem usar até no outro dia. Vocês podem até usar no mesmo dia. A Lauzinha aqui usa. Eu uso no mesmo dia, tá? As minhas mãos estão aqui, ó. Tudinho aqui, meus dedinhos, meus cinco dedos de uma mão e cinco dedos de outra. E eu uso o meu sabão no mesmo dia que eu termino, gente. No mais tardar, no outro dia. Mesmo dia é exagero. Mas no mais tardar, no outro dia, eu já uso o meu sabão. Mas porque a Lau não tem sensibilidade nenhuma com soda cáustica, tá? Então, eu não vou recomendar pra vocês o que eu... O que passa por mim, né? No meu caso, né? Eu não vou dizer, gente, pode usar em 24 horas esse sabão. Use imediato. Não. Porque se você tem sensibilidade com soda, você vai ter aquela coceirinha, aquela ardência nas mãos. Por quê? Porque a soda, queira ou não, tá? PH maravilhoso ou não, a soda age durante 21 dias. Depois desse tempo de descanso, é que ela estabiliza. Ela fica potente, mas ela tá estabilizada, tá? Aí vocês podem usar à vontade. Mas fora isso, ela tá agindo ali, dentro do sabão. Entendeu? Ela tá ali se transformando dentro do sabão, tá? Pra finalmente ela virar completamente um sabão, né? A função só pra um sabão. Enquanto isso, ela tá agindo sim, gente. A soda, ela é um produto muito agressivo, tá? Ela é um produto muito agressivo, produto muito forte. Porque se ela não fosse agressivo, se ela não fosse forte, a gente não teria que usar luva, a gente não teria que usar máscara, né? Então, porque eu transformei ele em sabão naquela hora, eu não vou recomendar a vocês que usam na mesma hora. Vocês entenderam? Outra coisa que eu tenho pra dizer pra vocês. Sobre valores, tá? Muita gente se chateia porque eu não passo valor de produtos. Gente, eu passo receitas aqui no canal. Recomendo que vocês façam, que vocês ganhem, que vocês façam, que vocês vendam, que vocês ganhem seu dinheirinho, porque a gente hoje em dia tem que tirar uma renda extra. Mas sobre a conta de quanto vocês gastam nos seus produtos, só quem pode fazer é vocês. Eu não posso dizer, pega esse detergente, faz ele e vende ele a 3 reais, porque é caseiro, é detergente bom, é diferenciado. Vende ele a 3 reais. Tá quase mal vivo, né, gente? Eu não posso fazer isso, gente. Porque eu não sei quanto é que vocês gastaram no seu sabão. Eu não sei quanto é que vocês gastaram na sua receita. Às vezes a soda é mais barata do que aqui na minha cidade. Às vezes, vocês ganham o óleo. No meu caso, a minha soda eu tô comprando de 25 reais. Deu uma aumentada agora. Fui elogiar que a soda tava com preço bom, aí aumentaram a soda. 25 reais eu tô comprando a 24,90, um quilo de soda. O meu óleo, eu compro o óleo, é 4 reais, 5 reais uma garrafa de 2 litros de óleo. Então, você pode ganhar o seu óleo. Você pode comprar a sua soda por 15 reais, 18 reais, ou 30 reais, 40 reais. Eu não sei quanto é que vocês gastam no seu sabão. Se eu disser pra vocês, faça e venda sabão por 3 reais, muitas pessoas vão chegar aqui no vídeo e vai dizer bem assim, se eu fizer por 3 reais, eu não vou ganhar nada, porque eu comprei a minha soda por 50 reais. Sem lógica, a sua receita sai muito cara, não sei o que. Por isso que eu não passo sugestões de venda, entendeu? Eu recomendo que vocês façam, que vocês vendam, que vocês ganham dinheiro extra, mas vocês fazem a conta de quanto vocês podem vender. Eu não passo preço, né? Sugestões eu já passo várias vezes, gente. Muitas vezes eu faço a receita sabão de óleo, eu vendo o quilo por 12 reais. Eu, Lau, sabão de álcool em pedaço, eu vendo a 15 reais. Lau, por quanto você vende um sabão líquido? Sabão líquido eu vendo 5 litros, porque eu só vendo 5 litros. Eu vendo 5 litros a 25 reais. Tá entendendo? Mas isso aqui é eu, gente. É uma sugestão que eu passo pra vocês terem noção de quanto é que eu vendo meu produto. Vocês entenderam? Então, às vezes as pessoas querem chatear também com isso. Mas a pessoa tem que compreender também, né? Sobre os utensílios que eu uso nas minhas receitas. Muita gente fala... Tem gente, pessoal, que se põe um pouco no lugar da Lau aqui. Eu paro, eu elaboro a receita, eu compro os ingredientes, eu trago aqui, eu faço o passo a passo. Eu sou xingada porque eu falo muito, porque eu faço o passo a passo com muito detalhe, que não sei o que, não sei o que. E blá, 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 né? Aí, eu venho, faço tudo com o maior amor, o maior carinho, esperando que vocês gostem, lógico, né? Que eu faço, cada vídeo que eu posto, eu quero que vocês amem, né? Os vídeos. Então, eu faço, posto os vídeos, tudo com o maior amor, carinho. Aí, coloco numa forminha diferente. Aí, vem um comentário e fala, onde você comprou essas formas? Gente, nem fala no sabão. É, nem fala no sabão. Já vai logo assim, onde é que você comprou essas formas? Quanto é quantos e-mail que tem essas formas? E eu passo batido também, sabe? Porque eu não tô ali fazendo propaganda da forma, eu tô ali fazendo o passo a passo do sabão. Aí, eu vou, às vezes, deixo um like no coraçãozinho, deixo o coraçãozinho, deixo a curtidazinha e não respondo. Ah, lá, você é muito estúpida. Não, gente. Vê quem é mais estúpido do que eu, né? Eu tô errada? Não. Eu não tô aqui passando, nem fazendo propaganda de embalagem. Eu tô aqui passando as receitas do sabão que eu elaborei e fiz pra vocês. Agora, chega aí, muita gente comenta, né? Aí, fala assim, nossa, lá, o seu sabão ficou lindo e nessas forminhas ficou maravilhoso. Onde é que vocês comprou? Onde é que você comprou essas forminhas? Né? Tem gente que ainda dá essa enroladinha, né? Então, as forminhas, gente, vocês acham em casa, em casas que vendem utensílios domésticos, utensílios para o lar, né? O que é, Laodiceia? Loja de utensílios para o lar. Onde vocês entram, aquelas lojinhas que vocês vendem, vocês entram e acham balde para a sua casa, que você acham escorredor de macarrão, que você acham vasilhinhas para vocês colocarem seus congelados, tá entendendo? Aí, vocês acham que eles potes vêm para colocar suas frutinhas, seus restinhos de comida. Então, eu sempre vou nesses lugares, né? E acho, não, essas forminhas que eu compro, gente, não é forminhas para sabão. É forminhas para utensílios domésticos. É 250 ml. É o que eu compro. Os ml, sempre é 250 ml para dar o padrão de um sabão caseiro. Então, essas forminhas eu compro. Se eu não acho na minha cidade, se eu não encontro nessas lojinhas de utensílios, vai na internet e procura nessas lojinhas que vendem utensílios domésticos, tá bom? As formas do mesmo jeito. As formas grandes é do mesmo jeito. Muita gente pergunta, lá onde é que você comprou essa forma? Gente, é em vasilhas maiores para colocar em frizz, em açougue, tá? Essas vasilhas, essas bandejas, se chama, geralmente, essas vasilhas que eu uso, são bandejas para açougues, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver muito dessas bandejas. Que, às vezes, fica a amostra ali, os hambúrgueres que eles colocam, né? As carnes temperadas, essas coisas, aquelas bandejas. É aquelas bandejas que a gente compra, tá? Vocês encontram em lojas de utensílios também, domésticos. E também, eu acho nesse site de utensílios domésticos também, bandejas para açougue, tá? Assim, eu sempre pesquiso assim, né? Mas cada um pesquisa do seu jeito. Então, é ali que eu encontro. Tem produtos que eu uso como corante, que a pessoa fala assim, aonde é que eu encontro esse corante? Eu chego e falo, gente, eu vou usar hoje um corante para sabão. Aí, a pessoa pergunta, aonde é que você encontra esse corante? Aonde é que eu encontro corante para sabão? Em cantos que vendem produtos para sabão, para saboaria, né? Aonde eu vou achar a soda, aonde eu vou achar a essência, que eu não gosto de usar a essência. Por que você não gosta? Porque eu não gosto, é uma coisa particular minha. Eu não gosto de usar a essência, eu não gosto de usar Laurinho. Eu não gosto de usar essas coisas. A essência que eu gosto de usar é um cravo, é uma casca de laranja, de mexerica, de limão. Essas são as minhas essências, entendeu, gente? Alegrinho. O café ficou gelado. Também, meia hora, conversando. Aí, então, aonde é que eu acho o meu corante? O meu corante, eu acho ele em casos que vendem produtos para saboaria, entendeu? Lá você vai encontrar o corante apropriado para sabão. Aí, Lau, mas eu não acho esse produto apropriado para sabão. O que eu faço? Vai na casa de material de construção, tá? Aquele canto que vende areia, vende pá, vende inchada, vende produtos para construção. Você vai achar um produto chamado xadrez, tá? O xadrez, xadrez, tá, gente? O xadrez é um produto à base de água, tá? Que se coloca na tinta, se coloca para fazer piso. Antigamente, né? Se usava muito em piso. Esse produto, você pode colocar no seu sabão com toda segurança, que ele não vai tingir sua roupa, porque ele é a base de água. Ele sai, ele sai da água. Na água, ele não segura. Então, ele, para tingir seu sabão, é ótimo. Porque na hora que você vai lavar sua roupa, ele não vai grudar na sua roupa. Agora, tem muita gente que confunde. Tem uma pessoa, um comentário, que ela disse que a roupa dela manchou com o xadrez. Não mancha, gente. Eu pago para ver. Não mancha. Xadrez nunca manchou roupa, tá? Agora, tem gente que confunde a embalagem do xadrez com a embalagem da tinta em pó. Aquela tinta que você coloca água fervendo, coloca ela para atingir sua roupa. Tem gente que já usou essa tinta, porque na minha cidade antiga, que eu morei, uma moça uma vez, eu comprando até o xadrez, ela veio com essa embalagem e perguntou para mim se dava certo. Eu disse, não, não dá certo. Porque mancha, lógico que mancha. Ela é apropriada para atingir roupa. Então, ela vai manchar sua roupa, com certeza. Não pode, tá? Preste bem atenção sobre isso. Mas o que? Deixa eu ver aqui. Por hoje, eu acho que foi isso, né, gente? Tirei algumas dúvidas, né? A gente conversou um pouco, já comei café gelado, né? Daqui a pouco sai esse vídeo aqui, lindo e maravilhoso. É hoje mesmo, gente. Agora que a ficha tá caindo. Agora que eu tô acordando. Hoje sai esse vídeo aqui, né? Um sabão extra, né? Maravilhoso, cheiroso, uma essência maravilhosa, tá? Não perde, tá, gente? Eu posso contar com vocês? Se eu posso contar com vocês, deixa aqui no comentário, tá? Se eu posso contar com vocês nos vídeos, né? Tá chegando no final de ano, né? Estamos, entramos em novembro, né? Já estamos indo pro último mês do ano, que é dezembro. Então, o canal dá uma enfraquecida. Tô aqui pra pedir pra vocês, né? Dá uma fortalecida no canal, porque cai bastante. Gente, todo mundo tosse que chega no final de ano pra receber o décimo terceiro. A gente e o outro é o contrário, tá? Porque cai muito, muito, muito mesmo. Por quê? Porque o povo já tá focado em quê? Em Papai Noel, em feitar árvore, né? No Peru, no Panetone. O povo tá focado nisso, né? Mas não faz isso não, gente. Faz isso não, porque pense que por trás dessa telinha aí tem uma pessoa precisando de vocês, tá? Então, dá essa força, não só pra mim, mas pra todos os YouTube, né? Que tá precisando dessa força nesse momento que o canal fica mais fragilizado, né? Então, mas graças a Deus, aqueles meus inscritos fiéis mesmo, que me acompanham, a minha porcentagem de visualização, eu posso contar com eles. Eu posto um vídeo, eu sei quantas visualizações mais ou menos vai dar no total, no final, porque eu já tenho aqueles inscritos fiéis que assistem meus vídeos, passa chuva ou passa sol, tá? Seja Natal ou Carnaval, eles estão ali assistindo meus vídeos, né? Então, agradeço a vocês também por isso, tá? Amo vocês. E quero, então, acabar agora, né? Terminar aqui esse vídeo. Desejando pra vocês um ótimo dia, né? Espero que vocês compreendam. E mais uma coisa, você ficou com alguma dúvida que eu não esclareci aqui, deixa aqui nos comentários, que a partir de agora eu vou anotar o seu nome e a dúvida que você tem sobre a saboaria, tá, gente? É a saboaria. É sobre sabões, tá? Sobre receitas. Então, lá eu tenho uma dúvida, a minha dúvida é tal. Deixa aí nos comentários, deixa o seu nome, tá? Porque muitas vezes o e-mail não vem o nome da pessoa. Então, deixa o seu nome e o seu comentário, a sua dúvida, que eu volto e respondo, tá? Do jeito que eu fiz hoje, eu volto com mais, mais, esclarecendo mais dúvidas. Entendeu, gente? Então, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!